Também já é uma tradição, né Carol, no dia da PACRA, a exposição de blindados, helicópteros e carros de combate feita pelas Forças Armadas, que tomam parte do gramado da Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. É verdade, Gabi, já é uma tradição, mas a cada ano tem sempre uma novidade. Desta vez, até mesmo simuladores de saltos de paraquedas puderam ser vistos pelo público. Os veículos de combate tomaram conta do gramado da Esplanada. Vamos, que é um evento de família. Ninguém vai, eu venho. Eu venho todos os anos, há muitos anos. E eu acho que a família tem que ter contato com isso. Não é só pensar que o exército está só para defesa. O exército trouxe tanques, blindados, canhões, equipamentos que, na maioria das vezes, estão só no nosso imaginário. Paulo Henrique estava acompanhado da filha, mas ele é quem queria subir num carro de combate. Sempre a gente vê de longe, né? E fala, nossa, como deve ser estar lá em cima. A Força Aérea veio com seus aviões, helicópteros, equipamentos de segurança e defesa do espaço aéreo, satélites e simuladores de voo. Mas foi a réplica do F-39 Gripen, o mais novo caça da FAB, que fez muita gente se sentir fora da realidade. A princípio eu achei que era um videogame, parecia um videogame, mas é sensacional, maravilhoso. E a experiência fica completa com as explicações dos profissionais de cada força, que ficaram à disposição para compartilhar com os visitantes como atuam diariamente e qual o objetivo de cada trabalho realizado. A ideia é que eles vivenciem a rotina dos militares, interação que ajuda a entender melhor o papel das Forças Armadas. Carolina e Carlos Alberto vieram com a família para cumprir uma tradição. Eu gosto muito, desde criança minha mãe traz eu e meus irmãos. Era tudo aberto, agora começaram a fechar, mas era muito bom. Aí esse aqui é a primeira vez dele. Primeira vez que eu venho, gostei muito, nunca tinha visto isso aqui, ela falou que sempre teve. Então é muito bom trazer minha sobrinha, meu filho. Na marinha, as viaturas anfíbias do tipo carro lagarta, os blindados especiais sobre rodas piranha e os helicópteros atraíram a atenção de todas as idades. Em um momento em que os adultos voltam a ser crianças, os corajosos se aventuraram em um salto de paraquedas. Mas é claro que é só no simulador. A sensação é maravilhosa, você sente realmente que está descendo um paraquedas. Muito, muito bom. Obrigado.